Uma nova cidade, criança e o final Pede desculpa, beija minha mão Ajoelha no meu pé e também pede perdão Viva final, feliz e o criança Pede desculpa, beija minha mão Ajoelha no meu pé e também pede perdão Pede desculpa, beija minha mão, ajoelha no meu pé E também pede perdão Viva o final, feliz e o criação Viva o final, feliz e o criação Viva o final, feliz e o criação E também pede perdão E também pede perdão E também pede perdão